A elevação do canteiro central é mais uma etapa da obra realizada pela Prefeitura de Presidente Dutra. A avenida já foi palco de inúmeros acidentes, em sua maioria causados por imprudência envolvendo motociclistas, como você vê nessas imagens. Outra mudança aqui na Olavo Sampaio será a construção de faixas de pedestres elevada. Tudo isso para facilitar a travessia das pessoas e ajudar a controlar o limite de velocidade na via. Além da elevação do canteiro central e a passagem de pedestres que será construída, a avenida já possui em toda sua extensão iluminação de LED, que dá mais segurança para quem trafega pelo local. Outro problema aqui da avenida José Olavo Sampaio eram os acidentes envolvendo os portes. Com o meu fio baixo, qualquer desatenção por parte dos motoristas já era um sinal de risco. Desde o início das obras, já se observa a maior fluidez do trânsito. E essa é apenas a primeira parte do trabalho. O objetivo aqui é evitar acidentes e preservar vidas. Alô... O게요, atualmente. O que ékopiçal no 34 metros. O que é assim? O que é awesome?